Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na paz de Deus por aqui, tudo 100% na paz de Deus Olha quem tá indo embora, FH 460 2014, olha o naipe do caminhãozão Vai lá pra Guarantã, São Paulo, Transclapel, que Deus abençoe, que seja a benção Boa viagem, Deus abençoe, tudo em bom, valeu, ali tá o motorista, tá o Bruno Filho, tá o seu Pedro Olha aí ó, vai indo embora bichinho, pensa em uma maquininha boa, bonita, revisadinha, só alegria Vai puxar um rodotrem lá no Tardo Santo Paulo Deus abençoe vocês, obrigado pela confiança Olha lá, e põe embora mais uma maquininha, Deus abençoe que traga muita, traga muito, muita prosperidade Muito din-din pro bolso, mais uma vez obrigado pela confiança Menino bom ali do interior de São Paulo Eu sei que tá procurando uma maquininha aí, como nosso amigo Pedro ali Pode acionar a nós aí, que nossa lojinha tá repleta de mercadoria boa, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, uma boa viajada pro senhor, senhor Pedro, filho e o motora Quando engatar o bichão manda foto pra nós repostar, beleza? Tudo de bom, que Deus abençoe